E na surpresa da visita, além de ficar encantado com a estrutura dos Isis do Brasil afora, o que valeu a pena só por isso, eu já identifiquei duas oportunidades de usar os Isis com aplicações de imediato. Com o que eu vi, coisas que eu posso aplicar no setor texto. Uma que seria de processo, de logística, que eu posso ver com o pessoal da Cimatec, e uma que eu acabei de ver aqui com a parte de nanotecnologia. Tem várias propriedades que a gente pode usar da nanotecnologia para criar um tecido inteligente. Então nós vamos tentar criar e lançar um tecido inteligente na Coterminas, com o uso da nanotecnologia. Então, além de ser uma visão que eu queria ver de inovação mesmo, de estrutura, já me deu conhecimento para tentar duas experiências novas na nossa empresa. O Senai é uma coisa que é amigo da indústria, amigo do Brasil, é uma das coisas maravilhosas que existem no Brasil. Eu sou fã incondicional e suspeito para falar do Senai. Antes do Isis. E com o Isis eu vou falar melhor ainda.